Olá, ouvintes do RBV Notícias. Hoje converso com o prefeito de Ibiã, o Juárez Trevisol, que é o novo presidente da Amarpi. Boa tarde. Boa tarde, Cássio. Tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente aí quanto tempo e quais vão ser seus trabalhos à frente à Amarpi agora. É pra esse ano, né, de 2024, né, mandato de um ano. Muita satisfação em poder estar aí representando o nosso município de Ibiã, né. Por entanto, nunca tivemos um prefeito aqui que assumisse a associação, né. Agradecer muito os prefeitos, né, que nos ajudou lá também na decisão. Foi na última sexta-feira, né, junto com toda a equipe da Amarpi. A gente sabe que ninguém trabalha sozinho, né. A associação, ela tem uma representação muito forte dos municípios. E entrou lá também pra contribuir e dar continuidade também aos prefeitos que passaram lá, os presidentes, né, que passaram na Amarpi e a gente conhece um pouco também, que participou quatro anos lá dentro. Mas a associação, ela tem, como eu vou repetir, ela tem uma representação muito forte do município. E nós temos que dar sequência a esses trabalhos, né, sempre levando a questão de seriedade, né, muito respeito com os colegas prefeitos, né, porque a associação, ela também, ela precisa que sejam feitos os convênios com os municípios. Que nós temos uma prestação de engenharia, né, e contabilidade dentro da Amarpi. Isso aqui é muito importante. E temos que fortalecer a associação. São quantos municípios hoje, prefeito? Nós estamos com 15 municípios hoje, né, participando, né, da associação. E, então, Tangará também, que não estava, veio pra Amarpi, eu já acho que foi em 2017, por aí, se eu não me falo a memória. Então, estamos com 15 municípios. Sempre é um desafio, né, porque acredito que ninguém assume uma associação tão importante pra não tratar ela com seriedade, né. Tem uma equipe, né, eu sempre falo isso, que a equipe da Amarpi sempre, ela tá à disposição dos municípios. Essa equipe, ela tem que tá feliz, feliz, né, no trabalho, porque ela passa muitas coisas por lá. Os projetos, principalmente, né, e ela tem uma parte, assim, importante, que ela trabalha bastante com os municípios menores, pela questão de estrutura, né. Os municípios não têm como ter um quadro de engenharia só do município. Isso sai caro. E a Amarpi faz essa parte, né. Então, o município de Ibiã, posso falar, assim, de certeza que nós sempre fomos muito bem atendidos pela Amarpi, né. Então, essa parceria nós queremos continuar, né, olhando bem pros municípios que necessitam dos projetos pra dar continuidade. Prefeito, pras suas colocações finais. Assim, eu posso falar bem pessoal agora, né, que tô muito feliz por isso. Almejei ser presidente, trabalhei pra isso também. E tenho só que agradecer e aprender bastante também lá com a associação, com o pessoal, com os prefeitos. Acho que aproxima muito, né, o convívio, né, e da forma que eu cheguei lá com amizade. Quero sair de lá também parceiro e amigo dos prefeitos, de todo o pessoal da Amarpi. Acho que é um orgulho grande eu também passar por lá e deixar meu quadro lá no mural dos presidentes, né. Isso é muito importante. O município, até o entanto, nunca teve um presidente. E essa vez chegou o momento de Ibiã.